E aí, seu Andrei? Sete anos de corrida perfeita, hein? Mais especificamente no dia 23 de maio de 2016 a gente começou essa jornada. O que você tem para dizer a respeito dessa brincadeira? Foi 2016 que a gente começou? Não, a gente nunca começou essa jornada dia 23, não. Dia 23 foi o dia que a gente convenceu o primeiro atleta a confiar na gente. E treinar com a gente, por isso o motivo da comemoração da data. Exato, mas a jornada é longa, né? Começou lá na barriga da mãe, né? Na barriga da mãe, correndo atrás com a faca na mão, correndo atrás do irmão, essas coisas. Já vai treinando corrida desde sempre. Mas é isso, cara, a jornada é longa e o start, essa data comemorativa é muito por conta da confiança que alguém teve na gente. E, pô, deixa eu ver o que esses caras estão falando, né? E esse vídeo aqui é para celebrar junto com todos que nos acompanham, que confiam no nosso trabalho, seja como um consumidor de conteúdo, como nosso cliente. Dividir, né? Esse momento de comemoração, porque tudo teve um início. Esse início lá em 2016, é até interessante a gente estar aqui nesse local, que é o Parque da Cidade em Brasília. Foi onde a gente começou a gravar os primeiros conteúdos, né, Andrei? Tínhamos uma GoPro sua, meu celular, um tripézinho vagabundo da feira, né? Aquele bem baratinho e começamos a executar isso. E eu gosto de trabalhar com esse momento nosso de início, é legal trabalhar com ele, porque pode até levar lições para as pessoas que estão começando vários projetos, inclusive na corrida, né? Comece com os recursos que tem e talvez chegue a grandes resultados, né? Hoje a gente tem milhares de seguidores, mais de 500 mil seguidores no YouTube, milhões de visualizações lá, mais de 400 mil no Insta, temos mais de 100 mil usuários na nossa plataforma, mais de 5 mil clientes atualmente conosco na assessoria Clube Corrida Perfeita, com um negócio que começou com a GoPro aqui no parque, né? É, um negócio que começou com uma ideia, né, cara? A gente observando muito o ambiente e a corrida é um ambiente cheio de problema, por assim dizer, para a gente resolver. E a gente estava querendo, com as nossas ideias, tirar um tanto dos problemas e trazer os benefícios, né? Porque todo corredor sente, gosta, tem um prazer durante a corrida e a pior coisa é ficar sem correr. Então, como é que a gente poderia fazer, né? Para que as pessoas pudessem correr mais, ter mais prazer com a corrida. E assim a gente foi pensando nessa solução, trazendo isso para o pessoal e principalmente testando na prática, tanto executando as ideias quanto prescrevendo as ideias e recebendo dos nossos atletas o feedback do que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Sim, inclusive nós temos dois grandes exemplos aí que separamos para ilustrar como a gente consegue ajudar as pessoas hoje nesse período todo que estamos trabalhando com o CP em diversos níveis, né? Temos o exemplo da Lana, que foi uma pessoa que ficou cinco anos aí convivendo com problemas de lesão no joelho, teve que fazer cirurgia e tudo mais, chegou acho que até a quase desistir da corrida e voltou a correr com qualidade, com saúde, temos aí o grande exemplo dela e várias outras pessoas parecidas com a Lana que a gente consegue ajudar. E no extremo tem o caso do Robertson também, que foi um aluno recente nosso que nem corria há um tempo atrás e decidiu ir para o nível de performance e na sua primeira maratona já fez um sub-3 lá em Barcelona. Enfim, a gente consegue ajudar a todo tipo de gente com a mesma ideia, né Andrei? Com certeza, que a ideia é simples de buscar mais eficiência com o movimento e conforto, qualidade, prazer para você exigir do seu corpo só o necessário para o seu objetivo, para a sua corrida, né? Quando a gente traz o nome Corrida Perfeita, parece que a gente está querendo engessar a ideia da corrida mas a corrida é muita coisa e para cada um a corrida significa uma corrida. Existe a sua Corrida Perfeita, cada um tem a sua, né? Existe a sua Corrida Perfeita. Então, tanto que é o princípio básico do Corrida Perfeita que é a consciência é onde você está. E a partir desse princípio, você vai traçando todo o caminho para onde você quer chegar. É estar consciente com o seu corpo, com o ambiente, o que transcende a corrida, o que a gente sempre traz que a corrida é uma ferramenta para a vida e não a corrida em si, ela não morre em si. É algo que começa, mas extrapola para a nossa vida e traz esses benefícios. Que, cara, é fantástico, não sei quanto você, porque você aparece menos nos vídeos, né? Corrida Perfeita. Mas ao longo desses sete anos, viajando pelo Brasil e pelo mundo, não tem um lugar que eu não vá que a pessoa não venha me agradecer pelo trabalho. E nem sempre é um dos nossos alunos inscritos, né? Mas é o pessoal que pega só o nosso conteúdo, né? E ser significativo na vida das pessoas é o melhor valor que a gente leva do nosso trabalho. A gente vê que a gente tem relevância, né? O que a gente fala faz diferença na vida das pessoas. Isso deixa muito agradecido por poder ajudar as pessoas, que eu acho que servia o nosso bem principal. E você falou isso agora, mas acontece, acho que tanto comigo já aconteceu com os membros do nosso time, até com os nossos próprios clientes. Quando alguma pessoa vê a marca, né? Estampada na camiseta, fala, já conheço, né? Já fui cliente, ou sou cliente, ou já tive uma ajuda lá por um conteúdo, né? Vocês fazem parte do time e tal? Isso acontece, né? Isso é muito legal porque vai trazendo uma memória afetiva, positiva sobre a nossa marca, sobre esse corredor aí que busca, né? Esse ciclo infinito da corrida. E é bem legal, é bem legal e dá energia pra gente prosperar, pra gente continuar por muitos anos ainda. Buscando sempre como que a gente pode atender melhor, sempre na busca da corrida perfeita, né? A gente sabe que a perfeição não é o ponto final, e sim uma busca. E assim a gente vai tentando cada vez mais atender mais pessoas de um jeito mais eficiente, mais efetivo, pra que a gente possa atingir mais pessoas, pra trazer pra esse mundo, pra ferramenta da corrida, e assim transformar o mundo, né? Porque a corrida não transforma o mundo, transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E Andrei, por fim, vamos agradecer quem nos ajudou a chegar até aqui, com esses sete anos de corrida perfeita. Acho que no começo nós dois, como fundadores, temos muita gratidão a pessoas que contribuíram com a nossa jornada, né? Familiares, amigos, professores, mentores, enfim, muita gente. Em segundo lugar, clientes também, que acho que pra chegar nesses sete anos sem nossos clientes, né? Pessoas que confiaram o seu investimento no nosso trabalho, nós não estaríamos aqui, não teríamos a equipe que nós temos aí com mais de 22 pessoas. Hoje 23, se eu não me engano. E aproveitando pra falar deles, a gente tem que agradecer essas pessoas, a equipe que trabalha conosco hoje, que ajuda esse conteúdo chegar até você, o conhecimento chegar até você, os treinos chegarem até você, pra você que é nosso cliente. E pra não só os que estão conosco hoje, né, mas tantos outros que já passaram pelo Corrida Perfeita, foram tão importantes pra gente nessa jornada. Eu sou muito grato a todos que indiretamente ou diretamente contribuíram com a nossa jornada. E você, Andrei, o que você tem a dizer sobre essa galera? Ah, é só agradecer a todo mundo por ter participado, ter acreditado e agora, principalmente, mais uma vez, agradecer a você, que é o primeiro cliente de Corrida Perfeita, né? Eu? Confiei na ideia, né? Foi o primeiro a comprar a ideia. Você comprou a minha ideia também, né? Precisava de alguém pra sustentar o negócio junto. Os primeiros clientes do Corrida Perfeita. E eu consegui vender minha consultoria, né, de certa forma, pra gente unir forças pra esse trabalho acontecer. Porque eu acho que, como num casamento também, é preciso confiança, acreditar onde que a gente quer chegar pra gente poder caminhar junto, porque juntos somos mais fortes. E acho que essa é a união do Corrida Perfeita, essa comunhão entre a gente, entre os nossos colaboradores, os nossos atletas. E os nossos sócios também, né, a gente tem que agradecer, porque nós temos dentro do time de sócios também. Investidores também que confiaram no nosso trabalho, faltou... Sabia que tava faltando alguém, faltam nossos investidores que também confiaram no nosso trabalho. Pra gente caminhar junto e seguir. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. E se você quiser seguir um próximo passo conosco, que tá chegando aqui por agora, não conhece nosso conteúdo ainda, né, convido a você se inscrever no nosso canal no YouTube, tem muita coisa gratuita pra te ajudar em sua jornada de corrida. Se quiser ir além, baixe nosso aplicativo, temos lá conteúdos adicionais, exercícios, outras funcionalidades que você pode ter contribuição pra ter uma corrida com mais desempenho, menos lesão, mais conforto. E pode conhecer também o Clube Corrida Perfeita, se você quiser vir treinar conosco, ter nosso assessoramento em seu treinamento, toda a sua jornada de corrida com prazer e saúde. Os links estão todos na descrição de tudo isso que eu falei, você pode seguir por lá. É não, Andrei? Só vamos. Fechou? Então valeu, galera, muito obrigado por esses sete anos, que a gente tenha mais sete, mais setenta, mais setecentos e assim vamos. Não é, Andrei? Valeu. Valeu. Grande abraço, galera. Valeu. E aí 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 E aí